Estoy casi seguro que alguna vez en la vida ya has comido comida chatarra. Nossa, maestro, que palavra é essa? Palavra diferente, chatarra. É essa palavra que eu vou ensinar nessa aula super gostosa de hoje, que você vai aprender aqui o que significa. E essa expressão, comida chatarra, sabe o que tem a ver? É a mesma coisa? Você vai aprender espanhol nessa super aula. Então fica aqui comigo. E você que me segue no Instagram, que legal, hein? Muito obrigado. E você quer acompanhar todas as aulas aqui do meu canal, aulas completas, então acessa o link que está na bio, gente. Você vai aprender muito espanhol. E essa aula, por exemplo, faz parte do desafio dos 365 dias, que é aprender espanhol todos os dias. Então você está perdendo tempo. Vem, vamos lá estudar espanhol. Vamos entender então o que significa chatarra em espanhol. Uma tradução mais direta, numa das traduções, quer dizer ferro velho, né? Ou seja, quando eu falo que algo é uma sucata ou um ferro velho, a gente pode também ter a ideia que é um lixo, né? Que não serve mais pra nada. Já virou uma sucata, certo? E quando a gente relaciona com comida, a gente pode falar, né? Que é uma comida lixo. Como assim? A gente pode até traduzir como do inglês, o junk food, né? A comida lixo. Então, comida chatarra, quando eu falo. Em espanhol, eu estou falando que é a comida que não faz muito bem pra nossa saúde, né? Igual pizza. Se a gente comer muito, né? Mas, pra falar a verdade, é muito gostoso, né? Mas, faz mal se a gente comer demais, se a gente comer em excesso. Pizza, hambúrguer, patata frita, né? Então, tudo isso, isso é uma comida chatarra, não é uma comida saludable, entendeu? Então, nós temos essa palavrinha, chatarra, como ferro velho e sucata, um tipo de lixo, também no sentido da comida, aquela comida que não faz bem. Ó, antes de você ir embora, deixa aquele me gusta. Você aprendeu muito espanhol na aula de hoje, e o YouTube precisa entender que esse aqui é um vídeo de conteúdo. Então, deixa aquele me gusta, inscreva-se no canal se você não é inscrito, pra não perder mais nenhuma aula, pra você assistir e aprender todos os dias aqui espanhol comigo. Vem também, você que está aqui no YouTube e não me segue no Instagram, já somos mais de 10 mil alunos aprendendo a espanhol todos os dias. Inscreva-se agora, me segue lá também, ok? E aí, vamos a comer uma comida chatarra? Só hoje, né? Ou só esse fim de semana? Muito bem, pessoal. Você gosta de comida chatarra ou não? Escreve aqui, comenta aí, né? Aqui embaixo do vídeo. Hasta luego e nos vemos. Tchau!